Fala pessoal, tudo certo? Naço, o André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal e também fazendo esse vídeo aqui para o nosso blog ficçãoevangelica.blogspot.com Nunca mais eu fiz vídeo para lá, nunca mais eu fiz vídeos ou reviews lá para também a nossa página no Facebook facebook.com.br ficçãoevangelica também tem lá muitas postagens legais mas eu já quero fazer esse vlog aqui fazendo aí várias dicas de uma editora que vem despontando uma nova, um novo selo de uma editora voltada para a ficção cristã a Upbooks, galera, se vocês não conhecem ainda corram para a página da editora Upbooks o selo Upbooks vou deixar o link aqui na descrição para você correr, acessar essa página faça isso e você vai ver vou trazer aqui para vocês uma lista de livros de ficção cristã que vocês vão amar quem gosta e como eu vai pirar o cabeção, como diz o pessoal aí na linguagem linguagem mais moderna, mais jovial e você não perde por esperar vou trazer aqui para vocês mais de 10 livros para você se deliciar pesquisar, ver as sinopses vou deixar, colocar a capa aqui para você dar uma olhada logo visualizar é a capa que é cada trabalho mais belo do que o outro e aí você vai lá na página da Upbooks e você escolhe lembrando pessoal a Upbooks está com promoção uma belíssima, extraordinária promoção que ela te dá 30% de desconto quando você escolhe dois livros se você comprar dois livros e colocar o seguinte cupom UPLOVE que é aí em alusão ao dia ao dia dos namorados tá se você quiser eu digo para você vá lá e compre coloca esse cupom aí UPLOVE e você vai ganhar 30% de desconto galera não é pouco você coloca lá e você ganha automaticamente essa é a primeira dica que eu dou para vocês e agora eu vou mostrar para vocês vou ler trouxe até uma relação aqui para ler para vocês são muitos livros muitos livros maravilhosos com capas extraordinárias a arte que é a Upbooks ela traz nos livros né é primorosa então desde já dá uma olhada aqui nas capas que vão aparecer e aí sinopse você como eu já falei lá na página da Upbooks tá bom primeiro vai aparecer a capa e fica ligado dá uma conferida lá escolhe no mínimo dois livros e você ganha colocando o cupom UPLOVE 30% de desconto tá bom primeiro livro aparece aí tudo o que mais importa da escritora Nayara Aime livro belíssimo confere lá a sinopse a descrição do livro na página da Upbooks segundo livro aqui de dica pra você 100 dias na terra da escritora Rubia Albuquerque galera história aí de um anjo que vem passar 100 dias na terra e ele vê muita coisa uma história muito interessante você vai gostar demais então livro 100 dias na terra pra você da Rubia Albuquerque confere lá na página da Upbooks terceiro livro esse tal de amor da Karen Anne uma capa belíssima galera uma arte belíssima e com certeza também a história um romance muito bem escrito né pra você que gosta de romance pra sua namorada que gosta também de um belo romance aí é um presente ideal pra ela quarto livro Kimion de Meridia de Caio Galeno galera é um livro de fantasia né quem gosta aí de histórias fantásticas essa aqui é a minha dica pra você né o Caio Galeno também escreve super bem então você pode conferir o livro o livro Kimion de Meridia lá no site da Upbooks dá uma conferida lá na sinopse se você gostar não esquece de pôr lá na sua cesta no seu carrinho de compras e compra lá adicionando o cupom de 30% ok quinto livro um lugar de recomeço da autora escritora Angélica Pina um livro também você tá vendo a capa aqui uma capa linda linda demais uma história também romântica né uma história também que traz lindas reflexões para a sua vida então dá uma conferida também lá no livro da Angélica um lugar de recomeço tá sexto livro olha só quantos livros maravilhosos e belíssimos eu estou trazendo aqui nessa dica para o dia dos namorados tá que tá bem aí né então corre e compra lá no site da upbooks .com .com .br sexto livro da minha amiga Tânia Gonzales e o livro é o Reino de Aecalis se eu não tiver se eu não tiver falando o nome certo dá uma conferida lá também é um livro belíssimo a Tânia escreve super bem dá uma conferida essa aqui é a capa do livro confere lá que você vai gostar com certeza também sétimo livro vamos lá é do amigo também Êxaro Viana tá meu amigo de coração um sonho de amor um livro belíssimo também um romance para você ler com o seu amor aí escolha esse livro aqui do Êxaro você não vai se arrepender uma capa belíssima também como sempre a upbooks caprichando na arte da capa e na arte que vem dentro do livro também confere lá tá bom oitavo livro Uma Chance para a Esperança da escritora Socorro Araújo também você tem que conhecer todos esses livros esse livro também é belíssimo uma escrita primorosa da Socorro Araújo corre lá confere a sinopse desse livro aqui só tô colocando a capa senão o livro vai ficar o vídeo vai ficar enorme né então confere lá olha nono livro nona dica pra você Uma Viagem Nem Um Pouco Sonhada da Arlene Diniz galera isso aqui é mais acho que tem mais uma pegada a Tim vocês estão vendo a capa aqui também então pra dar pra sua namorada pra dar pra sua irmã sua filha então pra todo mundo que gosta de leitura né ou que quer se apaixonar pela leitura esse livro aí é uma boa dica pra você aqui no canal e também no blog ficção evangélica Viagens Fantásticas pela Bíblia volume 4 então você também tem lá no site da editora os volumes 1, 2, 3 e eu tô apresentando pra vocês aqui a capa do livro Viagens Fantásticas pela Bíblia são coletâneas de contos maravilhosos que você deve ler e também presentear pra aqueles que você gosta tá bom dá uma olhada lá no site da editora também confira a sinopse desse livro maravilhoso aqui outro também que é da Carla Montebeller tá nossa editora também e também tem uma série de livros que é a série As Crônicas de Adulão da Carla Montebeller também que são romances históricos né baseados em fatos bíblicos que você pode conferir da escritora Carla Montebeller a nossa editora né a editora de quem escreve quem tem os seus livros publicados pela editora Upbooks ela é a editora e ela escreve muito bem também né tem os seus livros maravilhosos inclusive aqui no nosso blog e no nosso site tem uma resenha desse livro dela que é sensacional também então confere lá e galera eu tô lançando também o meu livro pela Upbooks se chama Ilusão O Poder e Engano essa aqui é a capa ela tá em pré-venda também é uma ficção de suspense uma ficção é uma literatura cristã de suspense de aventura e eu tô trazendo pra vocês a capa aqui em primeira mão no nosso canal que você pode conferir também o site tá na descrição então é isso pessoal esse aqui é um vlog rapidinho com essas considerações se fosse falar de todos os livros maravilhosos que a editora tem seria impossível falar numa quantidade tão pequena de tempo que a gente tem aqui também pra não se estender demais então confere lá essas as dicas para o dia dos namorados pra você pra você conhecer também a editora Upbooks e os títulos que a Upbooks tá trazendo aí essa visão né de alavancar e de dar honra à literatura cristã de ficção tá bom eu fico muito feliz com a Upbooks que ela tenta vem a publicar o meu livro aí e de pessoas tão talentosas como foi esses escritores que eu trouxe pra vocês e apresentei pra vocês tá bom espero que você tenha gostado corre lá compra no mínimo dois livros coloca o cupom UPLOVE e você vai ter 30% de desconto pra presentear a você mesmo ao seu amor ao seu namorado ou namorada então é essa a dica de hoje espero que você tenha gostado deixa o teu like compartilha nas redes sociais face e twitter deixa teu comentário favorita o vídeo se inscreve no canal se não for inscrito um forte abraço até o próximo vídeo valeu tchau 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 tchau